Música Olá meus amigos, quem assiste o canal é Ivano Marques, Vida na Roça Estou aqui com a minha avó E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma receitinha de uma farinha torrada, né avó? É uma comida típica aqui do Nordeste, né avó? Aí a gente vai mostrar para vocês como é que a gente faz uma farinha de torrada, né avó? É Música Bem meus filhos, agora eu vou começar... Vou começar a fazer a farinha de torrada, vou colocar a panela no fogo para esquentar, para me entorrar o milho Tem que deixar a panela ficar bem quente, né avó? A gente deixa ela esquentar, aí depois que ela esquenta a gente bota uma areia do rio A gente pega a areia e bota dentro da panela, quando a areia está quente a gente coloca o milho, aí vai mexer até ele dar o ponto Eu sei... É torrar, sabe? Aham Quando ele está torrado a gente vai e tira e pisa no pilão A panela já está quente, agora eu vou colocar a areia Vou colocar um pouquinho de areia, a areia a gente coloca pouca Tem que torrar com a areia, né avó? Tem que torrar com a areia Torrar o milho com a areia, né? Quando a areia esquentar, estiver bem quente, aí eu coloco o milho, aqui eu coloco o milho para torrar Eu sei A gente torrar com a areia Essa areia aqui é do rio, né avó? Milho de fazer farinha de torrada, né? A gente faz com a areia Só que depois essa areia aqui a gente vai peneirar, né avó? Quando a gente termina de torrar, peneira a areia, né? Passa a areia na peneira Aí tira a areia toda, fica só o milhozinho Essa areia aqui é do rio Porque a areia do rio é uma areiazinha limpa, né? É Porque é muito bem lavada a areia do rio, né? É Ela é muito bem lavada, aí a gente tem que torrar, só torra com a areia do rio Porque a areia é limpa É Tem que ir bem do meio mesmo, onde a água lava, tem, passa, é Escorre bem, né? É Aí a areia não é cebosa, sabe? É a areia do rio Vó, aí não afasta bem em uma panela não muito fina, né avó? É, sempre eu gosto de fazer em uma panela de barro Pode ser em uma panela de ferro, né avó? Pode ser em uma panela de ferro, pode Estou vendo que essa aqui da avó é um alumínio bem grosso, né? Essa panela é boa porque ela é muito grossa Olha a areia, se ela está, está muito fria A gente, quando a gente coloca o milho, só quando a areia está bem quente Porque torra mais ligeiro, mais rápido, né? É Agora o bandido, eu vou colocar o milho A areia já está quente, né avó? A areia já está quente Eu vou botar todo não, vou torrar de duas vezes, né? Porque está achando muito milho, né? Uhum Vai, agora só é mexer, né? Até... É, agora só é mexer até ele dar o ponto Ele começa a estalar Quando ele começa a estalar, ele começa a torrar Mas o milho fica roxinho, avó? Muda de cor o milho? Ele fica mais... muda Ele fica mais vermelhinho Ainda está longe, né? Pode dar o ponto Não está nem instalando o milho É O pessoal pode achar estranho, avó A gente torrar milho com areia Mas fazer... É, mas para fazer a farinha torrada Tem que torrar o milho com areia, sabe? Essa é a receita, né avó? É a receitinha A gente não pode torrar o milho só, não Tem que torrar com areinha É Só que a areia do rio Areia limpa, né avó? É, areia limpa Não é aquela areia que... A gente pode pegar essa areia em qualquer lugar, né avó? Tem que ser... Tem que ser do rio, né? É A areia limpa bem do meio do rio Onde a água... Onde a água... Fica passando, né? Lava muito, né? Fica passando Como é que a gente diz? Fica escorrendo, né avó? Escorrendo, é Porque ela lava muito bem Lavada a areia, né? É Agora aí só ter paciência, né avó? É, só ter paciência Porque ela demora um pouco, né? É O milho... Custa muito torrar Bem pessoal, já deu o ponto, né avó? É Vou tirar, ajudar aqui a minha avó a tirar do fogo Isso aqui é a cozinha porra Esse aqui da panela é muito quente Cheio de pipoquinha já, né avó? Cheio de pipoquinha E agora a gente vai peneirar aqui pra tirar a areia Bota a panela perto do cara Aqui não A panela aqui Torra aqui Aí vai Torrar mais Aqui A gente vai peneirar e peneirar aqui Pra colocar a panela de novo pra não torrar não A gente fica só o milho, né avó? Fica só o milho Agora eu vou pegar mais milho pra torrar Mais, hein? A gente vai botando ele assim de pouquinho, de pouquinho é melhor porque ele não derrama muito, ele não pula muito, não salta muito Aí tava derramando, né? É porque ele é muito seco, né? Ele fica muito seco É Aí se a gente pisar de muito, ele derrama muito Aí vai botando aos poucos, né avó? Aí a gente tem que ir botando aos pouquinhos, ó Fica bem pisadinho Tando assim de pouquinho, de pouquinho, a gente pisa mais rápido É Não derrama, né? Uhum Ele salta muito porque ele fica muito seco O caroço Aí ele fica saltando dentro do pilão A gente tem que pisar de pouquinho Aí fica cheio de pipoquinha, né avó? O milho Fica Ele pipocou muito esse milho Ele é bom de pipoca Ó, cheio de pipoquinha Dá até pra gente ir comendo Não é? Tão gostoso, né? Uhum Pipoquinha É mais gostoso do que o milho torrado com óleo Não é? É Ele fica mais gostoso, ele torrado na areia Cheiroso Mais cheiroso, mais gostoso A gente torrou ele na areia, mas ficou nada de areia, né avó? Tá aí, ó Uhum Só o milhinho, né? Se quiser, ele tira a areia todinha Tirar aquela peira todinha, né? É A areia do rio não tem nem poeira, né? Não tem não É a areia grossa, né? É É uma areia muito limpa Tá bom Tirar aqui agora, né avó? É, pode tirar Pra nós Tenerar, né? É Vamos tirar esse pedacinho mais grosso Meu cheiro Cheiroso, né avó? Cheiroso Farinha de torrado Nossa, agora vai dar Fiz muita farinha de torrado Peneirar, né avó? É Peneirar agora Peneirar bem fino É Peneirar bem fino Peneirar, né avó? Mais quente, menos O telhinho aqui é Boa demais A gente peneirar Que passa Peneirar Bem piso A minha avó Terminou, né avó? De peneirar, né? Terminei de peneirar Farinha de torrada Agora a gente vai comer, né? Ficou ótimo Muito bem feita Linda, né avó? Linda E agora cheirosa, hein? Ixi Muito cheirosa Farinha de torrada Bem, avó Nós terminamos De fazer a nossa farinha de torrada Agora vamos Comer, né avó? Comer, né? É sim Fermentar Se a farinha ficou boa mesmo Tô achando que ficou muito ótimo Ficou ótimo, avó Tá pra mim Mas tá mais pouquinho Tá bom Pegar aqui o açúcar, né avó? É A gente bota Agora com o açúcar O açúcar Minha sua farinha de torrada Aqui tem a minha pontinha Vou colocar Um pouquinho aqui Na minha farinha Vou ir comendo Farinha de torrada Tem um segredo, né avó? É Pode comer conversando Não pode não Porque ela é muito fina Aí a gente Não tem o medo De engasgar a gente Sabe? Porque ela é muito fina A farinha de torrada Ela fica bem fininha Aí a gente não pode comer Conversando não Porque engasgar não A minha mãe Quando nós ia comer Farinha de torrada Mas era pequena Sabe? Ela mandava a gente Ela mandava a gente botar Um pouquinho da água Fazer Barfar ela assim Com um pouquinho da água Pra comer Porque ela tinha medo De a gente se engasgar A bici é fina mesmo Fazer só de foto Eu consegui comer Mas pensa numa coisa gostosa Pode Maravilhosa Gostosa demais Farinha de torrada Né? Uhum Mais gostosa Do que farinha de gigilinho É ótimo, meus amigos Maravilhosa Maravilhosa Aí, meus amigos Essa aqui é a nossa receitinha Né, vó? Nossa receitinha de hoje Farinha de torrada Queremos pedir a vocês Né, vó? Milho mesmo Nossa labra É Nosso roçado O milho aqui da terra Né, vó? Que a gente chama Do nosso roçado É É Queremos pedir a vocês Que se vocês gostarem Dos nossos vídeos Né, vó? Uhum Que os nossos amigos Não se esqueçam Né, vó? Ei Não se esqueçam De se inscrever No nosso canal Uhum Compartilhe Ei Compartilhe os nossos vídeos Compartilhe com os seus amigos Compartilhe com a sua família Né, vó? Uhum Divulgue o nosso trabalho Né, vó? Ei Nos dê essa força É Não se esqueça De deixar o like Uhum Pra que o YouTube Venha divulgar Os nossos vídeos Né, vó? É Pra que outras pessoas Conheçam os nossos vídeos É E é isso aí Essa aqui é a receitinha de hoje Uhum E hoje a gente vai querer mandar uns abraços Né, vó? Vamos mandar uns abraços Pros nossos amigos É Que pediram, né, vó? Que pediram Um abraço Pra nossa amiga Maria Maria Anjos Uhum Pro nosso amigo Marcelino Do canal Sítio Moriá Né, vó? É Pra Marta Castro Uhum Pra Francisca Calisto Uhum E pro Edson Salete É Um abraço Nós mandamos um abraço Pra todos Eles Pra todos os nossos amigos Que nos escutam Que assistam, né, vó? Que comentam, né, os nossos vídeos Que comentam, né, os nossos vídeos Um abraço Um abraço muito forte pra eles E muito obrigado É Que deixa mensagens A gente lê todas as mensagens, né, vó? É Com todo carinho Com todo carinho Nós temos um grande carinho Por eles Por eles, né, vó? Amamos todo isso Amamos mesmo Nosso coração É Então é isso, meus amigos Um abraço Um abraço pra todos Tchau Muito obrigado E tchau Até outro dia, né, vó? Com mais outro Com outra receitinha aqui da rosa Com outra receitinha aqui da rosa Com Deus que seja